Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de vídeo unboxing de comprinha do AliExpress. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o teu like, inscreva-se se ainda não estiver inscrito, ativa também o sininho para o YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo. Por aqui tem vídeo novo toda terça, quinta e também no domingo. Me segue lá no Instagram, arroba apenas.serafim. Comentem, compartilhem esse vídeo com teus amigos para me ajudar a alcançar a meta dos 100 mil inscritos. Hoje eu vou mostrar o microfone de lapela para fazer as minhas gravações através do meu iPhone. Se bem que ultimamente eu não estou mais gravando com o meu iPhone, os vídeos têm sido gravados através da minha câmera. E a minha câmera não tem entrada para microfone e também esse microfone só é compatível com o iPhone. Então eu não sei o que é que eu vou fazer com ele, se eu vou abrir reembolso para devolver, se eu vou vender. O preço vai aparecer aí na tela para vocês verem. Foi em torno de R$90,00 o valor que eu paguei. Frete foi grátis. E esse pacote chegou para mim com 25 dias. Agora vamos abrindo esse pacotinho amarelo. Praticamente não tem nenhuma proteção, só o fundo com plástico bolha. E aqui nós temos a caixinha do microfone que eu não vou aproximar muito por conta da Ring Light que acaba estourando tudo. E segura que a gente vai para o Unbox. Agora eu consigo mostrar mais detalhes da caixa. Como vocês podem ver, ela é bem pequena. Aqui na frente já dá para ter uma noção de como funciona. Ele possui um transmissor e também um microfone de lapela. Porque uma parte vai ficar no smartphone e a outra parte você vai colocar na sua camisa normalmente, como está mostrando nessa ilustração. Essa marca disponibiliza dois formatos. Um para o iPhone com a cabeça Lightning e a outra para o Android, que é o tipo C. Não sei o que isso aqui significa. Estão vendo como é o microfone de lapela? Ele é bem bonitinho. Só vamos ver se ele realmente funciona de forma boa. Ainda nesse vídeo eu vou fazer um rápido comparativo desse microfone de lapela com o microfone que eu uso, que é da marca Boya. Então assiste o vídeo até o final. A caixa é bem simplesinha, como vocês puderam ver. E abrindo, nós temos de cara um manual com algumas instruções de como funciona esse microfone de lapela. Tem várias ilustrações mostrando como você usa. Ele está em inglês e do outro lado está em chinês. Aqui nós temos o cabo para fazer o carregamento. Um lado tem a porta tipo C e esse outro lado é USB comum. Pelo que eu vi na descrição, esse microfone, depois que você carrega, ele dura por até 10 horas. 10 horas de uso. E olha só como é lindo, gente. Bem levezinho. E o microfone de lapela é a coisinha mais fofa. Gostei bastante do design. Aqui atrás ele tem esse grampo para você colocar na sua roupa. Pena que ele não vem com aquela proteção, com aquela esponja para proteger o microfone. Então não sei se isso pode ser um ponto negativo dele. Aqui nós já conseguimos ver que tem um botão de power. Vou até apertar para ver se está funcionando. Ao que tudo indica, ele aparenta estar com bateria, porque começou a piscar um LED. Automaticamente, quando você liga ele, você vai conectar isso aqui ao seu smartphone. Essa parte, que é o transmissor, ela não faz carregamento, parece. Não tenho certeza. Ela funciona depois que você conecta no seu iPhone. Provavelmente, aqui deve ser uma entrada para colocar o fone de ouvido com a porta lightning. Para você ficar ouvindo enquanto faz a gravação. E para fazer o carregamento dele, é aqui embaixo. Estão vendo? Aqui, serve certinho. Qualquer lado vai funcionar. E é isso. Só botar para carregar. Agora eu vou fazer o teste para ver se ele está funcionando. Vou conectar aqui. E não sei se vocês estão reparando, mas tem um LED azul piscando. Ele não precisa de carregamento. Ele funciona apenas conectando ao smartphone. Provavelmente, ele deve pegar energia, né? Eu vou ligar essa partezinha, nesse botão de power, como eu já mostrei para vocês. O LED azul parou de piscar nos dois. E eu posso adiantar para vocês que eu gostei bastante dele. Ele é bem compacto, bem pequeno. Parece ser bem legal. E ele funciona via Bluetooth. É uma opção para quem grava os seus vídeos do YouTube com um iPhone. Ou até um celular Android, porque tem a versão do Android disponível. Eu vou até deixar o link dele na descrição para quem tiver interesse em comprar. Ou até mesmo para quem faz vlog. Acredito que deve ser uma boa opção esse microfone, se realmente a qualidade dele for boa. E agora vou encerrar por aqui. Já já eu volto falando para vocês as minhas primeiras impressões desse microfone de lapela do AliExpress. Voltei para fazer um rápido comparativo entre o microfone de lapela do AliExpress, o microfone da minha câmera. E o meu microfone de lapela da Boia, que eu comprei lá no Shopee, que inclusive tem vídeo unbox dele aqui no canal. Eu já fiz o pareamento. Eu vou gravar o áudio com esse microfone de lapela aqui no meu iPhone. E agora nesse momento vocês vão ouvir a minha voz através do áudio da minha câmera. Eu tenho uma câmera G7X que eu comprei semi nova, usada lá no Mercado Livre. Inclusive aqui no canal tem vídeo unbox dela e também as minhas primeiras impressões. E vocês podem ver que o áudio dela eu não gosto porque ela acaba pegando todo o som externo. Não só da minha voz, mas também os ruídos. Eu vou ficar agora em silêncio para vocês ouvirem que ela consegue captar o barulho do ar-condicionado. Que não é um barulho alto, mas ela consegue captar de uma forma que ele fica alto. Fora que dá para perceber ruídos externos. Enfim, vou calar a boquinha agora. Esse foi o áudio gravado através do microfone da minha câmera. Eu não costumo utilizar esse áudio porque eu acho que ele pega muito barulho externo. Acho que deu para vocês terem uma noção. Normalmente eu uso o microfone da Boya que não fica na minha camisa porque ele capta o som muito alto. Então eu coloco ele no tripé. Dá para vocês verem aqui. Nesse momento o áudio está sendo transmitido através desse microfone que normalmente eu faço essa gambiarra. Que eu não boto na minha camisa porque quando eu coloco aqui ele fica muito estourado. Então normalmente eu falo alto. Aí por isso que eu mantenho ele distante e ele acaba não aparecendo no vídeo. Agora que vocês estão ouvindo a qualidade do microfone de lapela da Boya. E eu vou ficar em silêncio. E dá para vocês perceberem enquanto eu estou falando que ele capta mais a minha voz. Ele não pega tanto o barulho externo do ambiente. Ele foca mais na minha voz. E agora eu vou ficar caladinho para vocês verem se dá para ouvir o barulho do ar-condicionado. Vamos agora testar a qualidade do áudio do microfone do Aliexpress. Eu vou agora botar aqui para gravar. Deixa eu só ver se ele realmente está gravando. Já está gravando. E nesse momento vocês estão ouvindo a gravação do áudio através da captação desse microfone de lapela. Eu ainda estou testando ele para saber se eu gostei ou não. Eu percebi que ele tem um leve chiadinho. Que às vezes esse chiado fica em evidência, em destaque. Mas é comum. Os microfones que são mais baratos normalmente possuem esse chiado. E eu vou começar a falar um pouco mais baixo. Porque como o microfone está perto de mim eu falo muito alto. E o áudio acaba ficando estourado. E esse é o teste para vocês terem uma noção se vale a pena ou não comprar esse microfone. Eu achei ele muito prático. Porque para quem grava vídeo com o seu iPhone. É muito bacana porque você tem um microfone específico para isso. Então dá para você gravar os seus vlogs e ter uma qualidade de áudio melhor. Para quem tem canal pequeno assim como eu que grava com o iPhone. Também é uma boa opção acessível. Muito prático. Você fica bem despreocupado. Você pode estar distante. Não se preocupa com o fio. Inclusive ele também tem uma entrada para você colocar. Um microfone de fio. Para você ficar ouvindo enquanto está se gravando. Na verdade para você precisar consultar o vídeo. Para ver se o áudio fica bom. É só conectar aqui o seu fone. Que dá para você ouvir. Só que a entrada para fone que ele precisa é a entrada Lightning. Não é aquela entrada P2 que é a mais comum. Então você precisa ter também o fone de ouvido da Apple para poder utilizar essa função. Mas é isso. As minhas primeiras impressões foram positivas e negativas. Vi algumas coisas que eu gostei. Outras nem tanto. Ainda estou me adaptando. Vou ver se realmente vou utilizar ele para gravar os vídeos aqui do meu canal. Lembrando que o link desse produtinho vai estar na descrição. Se você tiver interesse em comprar o link está aí. Vendedor de confiança. Muito atencioso. Fez um envio rápido. E se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o teu like. Inscreva-se no canal. Ativa também o sininho para o YouTube te lembrar. Sempre que eu postar vídeo novo. Por aqui tem vídeo novo toda semana. Dia de terça. Quinta e também no domingo. Um forte abraço. Um beijão e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.